Mentalize o planeta em uma cor azul, sempre. Se puder fechar os seus olhos, se concentrar, pensar no planeta envolvido em uma cor azul, jogue sobre ele uma grande malha, como se fosse uma rede de pescador, na cor azul cintilante. E deixe que essa malha azul, que essa rede azul cintilante, trabalhe no planeta. E devagarinho você vai preenchendo esses buraquinhos da malha, da rede, na cor azul cintilante, dando muita atenção aos polos, aos dois lados. Blindando os polos para que nada negativo entre, e que nada saia de lá para prejudicar ninguém. E com isso você começa a favorecer os governantes, a população, os hospitais, as prisões, a natureza, os animais, a água, o solo que nos alimenta, enfim. Tudo começa a ser purificado, com um simples trabalho desse.